E aí galera, tudo bem? Os times vão dar tudo em campo hoje nessa partida de Copa. Eu sou Thiago Leifert e vou transmitir o jogo com a ajuda do meu amigo Caio Ribeiro. Rolou a bola, tá valendo! Veja a escalação dos jogadores da casa. O time vai usar o 4-3-3. É uma boa formação para sair rápido no contra-ataque, principalmente pelas pontas. Lateral no campo de ataque. Foi de soco mesmo o goleiro. Cruzou! E ele afasta de cabeça. Abriu na lateral. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Bola passada para o lado. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tem espaço para o cruzamento. Olha o cruzamento, pode fazer. Bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. O goleiro se desespera. A posição era boa. Belo gol. Cabeceou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto. Golaço. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E você quer ver o gol. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Bola fora. A bola é do goleiro. Tiro de meta. Tá aí o replay do gol que vai decidindo o jogo. Não dá para saber se ele queria cabecear no meio do gol mesmo. O importante é que a bola entrou. Disputa intensa pela bola. Virada de jogo. Snyder! Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceiro difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Olha o cruzamento. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Galerinha do mal. Vamos jogar essa bolinha para frente? Vamos! Vem o cruzamento. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Ótima tabela por ali. Saiu a conclusão. Tava para não ter finalizado melhor que isso aí, hein? Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Bateu direto. Bola para fora. Que perigo. Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir para cima mesmo. Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir para trás. Uma tabelinha das antigas. Entrada limpa. Falta dura, Juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Snyder. Jogou dentro da área. Com soco, tira de lá o goleiro. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Chegada firme da marcação. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Kai? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente, então vamos para o segundo tempo. Olha a bola na área. Babinson bateu de cabeça e guardou. Gol! 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 O goleiro se desespera. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Se continuarem dando espaço, ele vai cansar de marcar gol de cabeça hoje, Thiagão. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. A bola saiu, teremos reposição em tiro de método. Ainda dá tempo, o time ganhou sangue novo em busca da reação. A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Tocou de volta. Cruzamento na área. Robinson. Adriano. Cruzamento ruim, a defesa não teve problema. Vai para o gol. E olha o gol, olha o gol. Gol. Tem jogo, Caio. Tem jogo. Que reação. E mudou. O momento psicológico é deles agora. O time tem tudo para tentar esse empate. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O time precisa de fôlego para confirmar a vitória. O técnico coloca sangue novo em campo. Robinson. Quem apostou num jogo fácil Errou, Caioba A partida é bem equilibrada até aqui Porque o time mais fraco está compensando isso Com muita vontade, Thiagão Está todo mundo correndo o dobro Olha a boa jogada saindo Tentativa por baixo Cruzou de qualquer jeito Se livrou da bola, a defesa agradece Tabela bem feita Bola passada para o lado Olha que boa chance Olha a bola na área E ele tira a bola de lá Bom corte ali no meio Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso E o time decidiu jogar bola lá no Bololô Vai bola para a área Agora está todo mundo indo para frente Thiago, vai ser um bombardeio aéreo Na área adversária E a bola muda de dono Adriano É agora ou nunca Olha a chance Que bom A defesa se arruma Vem aí o escanteio E ele jogou a bola para o Mato Olha o cruzamento Tem o goleiro O goleiro saiu e pegou a bola para ele E o справa E o peça E o e de car Éみたい Tem o es O que foi A bola É authority E o o Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar Momento crucial do jogo, Thiagão Não dá pra perder essa chance A arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal Jogou dentro da área Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo Corte importantíssimo da defesa O ar de trafita pela última vez, acabou E eles conseguiram a classificação, Caio Porque foram melhores em campo, o resultado foi merecido Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade Mais uma grande partida dele Fez dois e mostrou muita personalidade em campo Hoje em dia o dia